Olá, são cada vez mais os procedimentos da medicina estética que ajudam ao rejuvenescer o rosto sem recorrer à cirurgia. O ácido hialurónico e a toxina botulínica são os principais componentes e têm uma multiplicidade de aplicações. Para nos explicar melhor como funcionam estes tratamentos e que melhorias podem trazer, temos connosco o cirurgião plástico com o Dr. David Rasteiro. Olá, boa tarde. Olá, como está? Tudo bem? Estes tratamentos, não são propriamente novos, são uma espécie de revolução que conseguem resultados muito naturais no tempo de uma consulta, não é? É verdade. É possível realizar estes tratamentos durante a consulta. Portanto, moveremos a consulta numa fase inicial, realizando-nos uma avaliação inicial e fazendo um pouco a perspectiva do tipo de resultado que podemos ter, considerando obviamente as festas e as marcas do envencimento que cada pessoa apresenta, quer ao mês, quer ao mês e na sequência da consulta, durante o mesmo momento, fazemos os procedimentos. Portanto, normalmente estes procedimentos são bastante titulores, inclusivamente, e que em termos do pós-procedimento acabam por ter pequenas marcas, como nas novas ligas, que são muito facilmente escondidas através de uma maquilhares, através de uma base que se pode colocar, após uma hora. Sim, sim. E quais são os principais? As pessoas conhecem muito a toxina botulínica, o galce miuronóico. Vamos explicar as principais habilitações? Claro que sim. A toxina botulínica é uma das árvores terapêuticas que nós temos mais conhecidas dentro da chamada medicina estética. Ou seja, nós podemos realizar várias alterações da estética facial, por exemplo, aqui a falar, não só nós, mas também o escoço, o arvores, que estão aqui englobados, através da toxina botulínica, que não faz um preenchimento. O que a toxina botulínica realmente faz é um bloqueio da passagem da inflamação dos nervos para os músculos. Ou seja, por exemplo, quando nós franzimos a testa e ficamos as linhas na região frontal, na testa, a toxina botulínica o que faz é impedir a transmissão nervosa para os músculos e, portanto, nós, apesar de pensarmos em franzir, não usamos franzir e, portanto, a reflexão, a contração dos quais são as linhas, as ruptuções às rugas horizontais deixam-nos estar ativas e visíveis durante um período de 4 a 6 meses. Portanto, o que faz o Botox, que é um bom comercial, o que faz a toxina botulínica é, na realidade, uma paralisia neuromuscular, que nós utilizamos, normalmente, na região frontal, também nos pés da linha, que é no outro músculo, que é o orbicular, que nós bloqueamos seletivamente. Então é, sobretudo, uma testa e uma espécie da linha de ciúda, o APA. Em esse lado, as indicações mais frequentes são, claramente, nos pés da linha, na região frontal, e na região que é nas braçadas, porque nós estamos muito chateados e fazemos aquela marca aqui de irritação e de aborrecimento que, normalmente, nós dirigimos este tratamento. São as indicações mais frequentes, não são as únicas. Por exemplo, uma pessoa tem uma região da mandíbula lateral, da cera, que é o corpo da masticação, bastante proeminente. Nós podemos utilizar o Botox, de uma forma diferente do normal, de forma a fazer uma atrofia do muscular e, penso, que o rosto é mais fino, mais elegante. E, portanto, por exemplo, a população asiática, uma população que, normalmente, tem o rosto mais clarão, poderá fazer sentido a utilização do Botox e da Botulínica, fora de uma zona mais vulgar, que é a região de a região ter superior na face. E outro componente, muito conhecido, é o ácido hemorónico. Onde é que é aplicado e resultados em conserto? O ácido hemorónico é uma partícula que nós, por exemplo, em medicina estética, que, ao fim e ao cabo, mimetiza uma partícula que nós todos temos, que é um ácido hemorónico, que é sintetizado pela ciência e que é distribuído e disponibilizado de forma de um gel. Este gel é mais ou menos poesivo, consoante a concentração de ácido hemorónico por unidade. E, portanto, nós temos a possibilidade de ter um gel disponível muito fluido, como só sabe, em que nós podemos utilizar, por exemplo, uma mesoterapia. O que é mesoterapia? É a aplicação deste líquido, muito superficialmente na pele, porque é que nos dá o índio, portanto, uma hidratação, não vai realmente alterar formas da face, mas melhorar a qualidade, a textura, a luminosidade da pele. Ou temos formas em que há uma concentração maior, em que nós podemos aplicar também um plano, em etapa mais profundo, para corrigir as contas. São mais preenchimentos. São mais preenchimentos. Por exemplo, uma das utilizações mais frequentes é a inalação do rosto. Outra das utilizações é, por exemplo, um suco nasogemiano, nos lábios. Para nós podemos fazer um preenchimento. É como um gel de ácido dolorónico, em termos de formidez. Algo fruto não pode ser muito coerce, porque então parece um resultado muito estranho. Partiu por preparar algo com peste. Depois estou a falar que o lábio vai em um larme, que é antes da alimentação. E, portanto, eu acho que os resultados, que é anteriormente, deveriam ser menos, considerados menos naturais, tornaram-se também mais naturais, porque os produtos também acompanharam essa tendência. Enfim, há uma multiplicidade de influências para o nosso envelhecimento. E depois podem ser contrariadas através deste tipo de procedimentos. Sendo que a torcida clínica e o ácido dolorónico, como disse muito bem no início, são os mais vulneráveis e mais conhecidos do público em geral. Mas há mais? Há mais. Há mais, há mais. Pode já estar aqui mais? Claro que sim. Se gostar de falar de explicar uma coisa relativamente ao ácido dolorónico, que é um pouco antes que estávamos a falar em off, sobre a rinomodulação. E é impressionante. É impressionante. Eu acho que é uma estratégia muito interessante de fazer pequenos ajustes do nariz, através da aplicação de ácido dolorónico de uma forma séria. Portanto, tem-se afeito no sítio certo, porque, como dizem, é bastante irrigada. Portanto, deve-se conhecer a anatomía do nariz inacto. Por exemplo, uma alteração do dor. Se uma pequena, as pessoas às vezes têm uma pequena poça, e devem ser submetidas a uma rinoplastia. Ou têm um pequeno queda na ponta nasal. Isto deverá ser de uma forma temporária, porque os produtos são temporários. Mas... Não há mais. Os procedimentos duram 12, 18 vezes. Enquanto que a torcida portulínica é de 4 a 6 vezes. Mas, relativamente à rinomodulação, nós podemos ter resultados muito naturais simples em termos de execução. Simples, comparado com uma cirurgia, que é uma cirurgia bastante complicada. A rinomodulação não é o porcento mais simples. Eu diria que era com uma medicina estética avançada. No entanto, comparado com uma cirurgia, não é mais simples. E permite obter resultados muito interessantes. Que as pessoas ficam com um balanço muito melhor do rosto. A pessoa consegue realmente mudar o rosto só com preenchimento? É claro, a pessoa consegue. O objetivo não é ter uma pessoa diferente. O objetivo é realçar pormenores da face, que sejam sinórico de juventude ou de igreza. E esconder, contrariar, alguns dos estímulos, das marcas, no meio do cimento. Por exemplo, um bom controle da rinomodula, como dizia, quer um homem, quer uma mulher, pode fazer em mesmo sentido. Não só, por exemplo, no caso da mulher, para nos dar um ângulo melhor, um ângulo de cervical, a parte facial, a parte face do pescoço, um ângulo melhor, de maneira que, às vezes, a mulher tem alguma queda na pele ou na região do pescoço. Para ter uma zona mais marcada e como disfarçar um pouco a região do pescoço. Num homem, por outro lado, um contorno muscular mais marcante poderá ser um sinal de disponibilidade. Portanto, corrijam-se as ruas, mas também a flacidez, que também é um dos sinais de medicina e também se consegue compensar. Consegue-se compensar com a flacidez em si. Ou seja, a pele ser flácida não é isso que está aqui em jogo quando fazemos um reenchimento. Para a flacidez podemos tentar contrariar, por exemplo, com a mesoterapia e com a aplicação na superfície da pele de produtos que estimulem a sua regeneração. Dos fatores do plástico derivado das plaquetas, os PRP, o famoso meio do vampiro. Vem no sentido da melhoria da tonicidade, contrariar a lacinão da pele. Os preenchimentos, por outro lado, o que fazem é? Ao preencher num plano mais profundo, ao dar volume num determinado momento, a fábrica mais tensa, porque tem mais volume e tem que ocupar mais área. Não é propriamente a natureza da pele que estava menos falsita, mas sim para um efeito de um volume que a pele parece mais esticada, menos assim. Nós vamos estar aqui a falar das vantagens, mas é para também conserter algumas desvantagens para que as pessoas possam ver nestes procedimentos, por exemplo, o preço, o tempo, a dor, porque leva a consumir injecções, não é? Quais são os principais contras que são usados? É assim, ememorando os principais contras relativamente à dor, que é algo que nos perguntam sempre. Ok. Pessoas que estão a fazer este tipo, tratando-nos pela primeira vez, temos a oportunidade de fazer normalmente uma anestesia local tópica, tópica que eles interpel, com cuidado, cerca de meia hora antes, portanto, que as picadas estejam um pouco sentidas. São pessoas que já fazem várias vezes, por exemplo, clínica, que, noutros títulos que tinham feito a anestesia, que já sabem o que é que estão à espera, normalmente é um custo muito bem-todado. Normalmente nós podemos ter que fazer uma anestesia, mesmo da pele, com uma injeção entre grandes pontos específicos, em que é que ela estava a ficar a anestesia da face, e a pessoa não lembra. Muito bem. Relativamente às complicações, a mais frequenta todas é que nós notamos que a pele é normal. Com um pouco de inchaço, de diadema, isto pode acontecer. Não é que isso pode ser normal. Pode ser frequente, mas que facilmente desaparece e que não pode ser um pior resultado. Sempre que quando faz uma injeção para dois ou três dias, poderá afinar-nos. Em termos de idade, hoje em dia nós vemos nas redes sociais também, já há muitos outros homens conhecidos, que se cadastram, por exemplo, começam a aplicar esses produtos muito jovens. Isto deve-se aplicar por dificuldade e que consequências é que tem aplicar-se outras vezes? Relativamente à questão da idade. Eu acho que um mínimo de 18 anos, pelo menos em questão legal, e eu acho que nós temos de ser conscientes, eu acho que isso é parte do margem que nós temos de pôr aqui em jogo. Eu acho que não faz sentido em pessoas que são, não têm possibilidade de marcas nenhumas nem de ciências que estão a fazer coisas que não fazem sentido. É verdade que, numa pessoa que não é lá nenhum, poderá fazer sentido fazer um preenchimento labial, portanto, eu não posso dizer nem não, nem sempre, nem nunca. Muito bem. E outra das formas de pensar relativamente ao injecimento tem a ver com a prevenção. Então, poderá fazer sentido fazer, por exemplo, uma toxica glutulínica, uma dose mais pequena, numa pessoa de 25, 26 anos, que já tem uma pequena ruta, mas que ainda não está marcada na pele, para permitir que a ruta apareça. Por exemplo, nós poderá ser chamada por baby.talks, que é o nome, circula aí na internet. Isto poderá fazer sentido, nesta perspectiva preventiva, sempre pôr os pés na terra. Muito bem. Estávamos a falar agora também um bocadinho da idade mínima e até quando é que faz efeito fazer este tipo de parabó? Faz sentido. Sempre? Eu acho que faz sentido sempre que as pessoas percebam o alcance destes produtos, cujas expectativas sejam, já previamente a fazer, atingidas. Que nível que me esposo fez aqui, já na reta final da nossa conversa, o mito que existe de que cada vez se vai reduzindo mais o tempo de aplicação dos procedimentos? Ou seja, com esse autóxicos hoje, a espécie tem seis meses, depois já tem que ser de quatro. Ser danado é muito? Eu acho que isso não é verdade. Isso não é verdade. É muito ruim. É muito ruim. Aliás, o que eu acho que o atorcimento de clínica tem a volta de nada de muitos. Porque muitas pessoas pensam que o atorcimento de clínica é um dos lábios mais preenchidos, é fundamentalmente o atorcimento de clínica e não é verdade. Para terminar, que recomendações é que deixaste às pessoas que querem avançar para algum procedimento? As recomendações são sobre o tipo de realizar estes procedimentos com o médico, com quem as pessoas se sintam confiança. Com o médico, mas isso é o primeiro procedimento, a pessoa que está em experiência na área e com quem as pessoas se sintam confiança. Que receberam e que de uma forma empática tenham transmitido as suas preocupações e que tenham sido bem recebidas. Que façam de um ambiente tranquilo, que não tenham entendimentos de vida, também como porque as pessoas às vezes em uma reunião, um jantar, um dia a seguir. Se tiver uma onda negra, é mais chato. E, portanto, as pessoas têm de construir um timing que não é muito difícil. Não é nesta semana, na semana seguinte. E, depois, até seguir as precauções e as indicações numéricas. A colocação do gelo, de não baixar a cabeça, de não massajar ou de massajar, dependendo um pouco das áreas e a utilização dos bons produtos. Eu acho que esta conjugação destes fatores, com um bom profissional, um bom signo com os produtos, vão ser as recomendações para este tipo. Fantastidas. Caio, muito obrigada. Temos então aqui com as recomendações. Já se sabe, se quiser fazer algum procedimento, o mais importante é escolher um profissional certificado. Tchau. 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 Tchau.